Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas crianças? Vamos para a Casa de Riii! Minnie, realmente precisamos entrar aí? Sim! Eu quero ver o que tem lá dentro. Minnie, você é louca! Eu sei! Sim! A porta abriu! Então vamos entrar! Não, não. Veja o que você fez, Minnie. Vocês não deveriam ter entrado aqui. Mas agora que entraram, estão trancados. Minnie, nós estamos trancados! Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês têm que achar as letras E, I e O. E então terão uma chave. Mas como? Vocês irão achar a letra E, soletrando a palavra esqueleto. Então primeiro, encontrem o esqueleto. Tudo bem! Esqueleto louco, esqueleto engraçado, onde está? Procurem o esqueleto, Len? Ahn... Aquele lá? Isso mesmo! Oi, senhor esqueleto! Você tem uma letra E? Sim! Sim! Nós pegamos a letra E! Estou aqui, estou aqui. Como vai? Agora encontrem a feiticeira com a letra I. Feiticeira louca, feiticeira engraçada, onde está? É isso aqui? Não, Len! Esse é um livro! Ah! Então é esse! Não, Len! Esse é um caldeirão! Aqui, uma foto da feiticeira! Nós a encontramos na parede! É! Nós encontramos! Estou aqui, estou aqui! Como vai? Agora o morto-vivo com a letra O. Morto-vivo, louco, morto-vivo engraçado, onde está? Ali! Não, Minnie! Isso é uma múmia! Ali? Eu acho que não. Uau! É uma vela mágica! Mas cadê o morto-vivo? Aqui, Len! No armário! Estou aqui, estou aqui! Como vai? No trabalho! Encontramos as letras E, I, 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 O! E, I, I, O? E, I, O? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len, veja! Está se tornando uma chave! É! Achamos a chave! É! Vamos sair daqui! É! Conseguimos! O filme já vai começar! Yay! Hora do filme! Apague as luzes, Len! Estão prontos para um passeio arreliante? Cidade! Cidade! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Cidade, cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, 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 bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Cidade Os esqueletos sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os esqueletos sobem e descem Pela cidade Cidade Os limpadores do ônibus fazem Wish, 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 wish Os limpadores do ônibus fazem Wish, 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 wish Pela cidade O que é de errado com este ônibus, Len? Eu não sei Acho que é mal assombrado Desliga a TV, Mini Len, o cabo NIS tá conectado O quê? O quê? A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade E nós estamos no cemitério de novo Len, esses esqueletos são divertidos Você sabe o que eles podem fazer no meio da noite? O quê? Cinco esqueletos dormiam em suas covas E um acordou no meio da noite Quatro esqueletos pulavam em uma árvore E um escorregou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos vivem no cemitério de novo Três esqueletos tomavam chá verde E um queimou a língua no meio da noite Dois esqueletos jogavam a amarelinha E um perdeu a perna no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos vivem no cemitério E amam dançar no meio da noite Quatro esqueletos marchavam com a música Um adormeceu no meio da noite Três esqueletos dançavam bem alegres Um tocou violino Dois esqueletos jogavam xadrez E um escorregou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Minnie! O que aconteceu com o último esqueleto? Leon! Veja! Um esqueleto foi pra casa de rir Nunca mais voltou Tchau, tchau, até mais Uh! Um monstro! Vamos montar um monstro! Você consegue achar sua perna? Uh-oh! Não é essa! Acertou! Muito bem! Uh-oh! Você consegue achar o braço do monstro? Oh, não! Está errado! Oh, errou de novo! Agora está certo! Você consegue achar a cabeça do monstro? Oh, errou de novo! Você consegue achar a cabeça do monstro? Oh, errou de novo! Você consegue achar a cabeça do monstro? Oh, errou de novo! Está certo! Ela se encaixa no corpo! Oh, errou de novo! Todos os monstros e os esqueletos Ajudaram monstrinho a ficar inteiro Monstrinho Ranzinza comia uma torta Mas ficou triste pois ele não gosta Então os zumbis e vampiros amigos Lhe deram uma sopa e um queijo fedido Monstrinho Ranzinza deu um tropeção E sua peruca caiu no chão Então os fantasmas e as múmias com medo Fugiram dos gritos atrás do arvoreto Monstrinho Ranzinza foi pro seu quarto Bateu a cabeça e ficou com um galo Todos os monstros vieram ajudar Pra que o monstrinho possa se animar Se anime, monstrinho! Oi, eu sou o Len Eu sou a Minnie Estão prontas crianças? Vamos para a Casa Tiri!